A gente teve duas ocorrências que a gente pode relatar. Primeiro porque nós tivemos uma última noite de carnaval muito chuvosa. As pessoas se prepararam para ir à diversão e São Pedro resolveu jogar um balde de água sobre a nossa cidade, que foi muita água. Mesmo assim, com a chuva torrencial, uma dupla resolveu sair em campo para tentar assaltar. Lá na atriz dela tentaram roubar um rapaz lá no bairro de Jerusalém. Depois uma senhora que estava com o pneu furado, levando a sua criança na moto. Eles também tentaram, mas só que nós estávamos lá próximo do espaço Xamel e uma pessoa que observou a cena dos dois elementos nos avisou. A partir daí começou uma grande perseguição, muitas viaturas na rua. E nós conseguimos lograr isso. Quando ele passa na ponte, já nós tínhamos uma viatura posicionada, dois adolescentes, e começou uma perseguição. Isso aí nós fomos pela boiada, pelo Diogo. Quando chegou no Parque Henrique, foi preciso efetuar um disparo para cima de advertência. E eles caíram, tentaram fugir e foram pegos. Foi encontrado com ele uma arma artesanal, mas que calça munição calibre .38. E também ele estava com uma moto, uma moto fan preta, sem placa. Então, essa foi uma ocorrência de maior vulto. A gente ficou um pouco preocupado pela idade das pessoas. São dois adolescentes, um de 14 anos, outro de 15 anos. Então, você vê que a criminalidade está chegando, está destruindo a nossa juventude. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção da gente. Quando nós perguntamos a sua idade, eles relataram a sua idade, seu nome, seu endereço. A gente ficou um pouco preocupado. Mas só que isso aí foi um fato, né? Crime é crime. E agora ele vai responder pela sua atitude. E também nós tivemos um problema no circuito, no espaço onde estava tendo a festa de carnaval, ali na avenida, no espaço Caranguejo Bar. Uma pessoa já bastante alcoolizada. Houve um desentendimento dentro do clube, quebrou uma garrafa, tentou furar o seu desafeto com essa garrafa. O segurança interviu, chamou a guarnição. E quando a guarnição chegou, simplesmente ele engrossou o cangote, né? A gente estava conversando com calma e ele se exaltou quando viu muita gente na rua. Mas isso não impediu que ele viesse para a delegacia. Ele veio para a delegacia, foi apresentado. E agora de manhã o delegado vai tomar as providências cabidas. Essas foram as ocorrências que nós tivemos. O período da noite foi tranquilo, muita chuva, foi tranquilo demais. Subtenente, o que a gente pode observar nas suas palavras e também no serviço que vem sendo desenvolvido pela polícia militar nos últimos dias é a apreensão de armas de fabricação artesanal, inclusive a maioria dessas armas na mão de adolescentes. É verdade. Geralmente tem oficinas clandestinas que as pessoas estão fazendo esse tipo de arma, espingarda, essa parece uma pistola, mas só que ela puxa o... A gente puxando o gatilho, o ferroio, ela calça 38. A gente pode imaginar que ela não dispara, mas ela tem uma potência incrível. E isso aí, na mão de um adolescente nervoso, e se alguma pessoa reagir, com certeza ele vai apertar o dedo e vai ter uma tragédia. E diante disso, os dois adolescentes foram apresentados, acho que hoje o Conselho Tutelar deve comparecer à delegacia para acompanhar todo o processo que é de lei, e o delegado vai dizer o que vai ser feito com esses dois adolescentes. A gente fica, a gente lamenta, a gente lamenta, mas é assim que a banda toca. A gente fica... A gente fica, a gente fica... A gente fica, a gente fica... Obrigado.